E aí, Giovanna, explica pro pai, o que você acha, o que é consentimento dentro de uma relação de um namorado, você e um outro menino? Ah, boa pergunta, mas não sei não. Muito pouco, eu acho que eu nem sei o significado da palavra. Consentimento. O que é esse consentimento? Consentimento. Pra você, o que é esse consentimento? Você já ouviu falar numa palavra? Consentimento. Já ouviu falar? Não sei. A gente já conversou muito sobre isso em casa, né? Consentimento? É. Consentimento. Não sabe? Muito pouco, eu acho que eu nem sei o significado da palavra. Consentimento. O que é esse consentimento? E aí, Giovanna, explica pro pai, o que você acha, o que é consentimento dentro de uma relação de um namorado, você e um outro menino? Ah, boa pergunta, mas não sei não. Eu acredito que consentimento seja das duas partes, tanto do homem como da mulher. Consentimento tá relacionado a eu ter um desejo em relação a você, tentar impor esse meu desejo pra você de alguma forma, mas pra que isso aconteça, o meu desejo, você tem que permitir ou não isso aí. Numa idade como a tua, por exemplo, em que você já teve algumas experiências até, com a questão de se relacionar com uma menina, por exemplo. Como é essa questão dela como pessoa e não como uma coisa que te satisfaz, por exemplo, sabe? Assim, na minha visão, com o sentimento, é eu botar limites pro meu parceiro ou parceira, se ele, do que que ele pode fazer comigo ou que eu deixo ou não deixo. Você como pessoa, você tem seus desejos, tem as coisas que você acha correto ou não, né? E se eu imponho pra você alguma coisa que você não queira fazer, então você tem que me conceder, tem que ter essa relação, você tem que me permitir isso. Mas isso é o consentimento, sim? Podemos falar desse consentimento, que tal? Tudo bem. Na minha época, esse tipo de papo a gente não tinha nem com os pais, né? Então essa formação dessa ideia, a gente não tinha claro. Tem um pouco da sensibilidade de cada um, né? Ou seja, em algum momento você percebia que você tava enchendo o saco daquela pessoa. Quando o papai e a mamãe começaram a namorar, demorou 30 dias, 30 dias pra mamãe me dar um beijo. Até o dia que ela entendeu que ela tinha que dar um beijo, ela veio e deu. Mas foi no tempo dela. E foi de você não ter insistido também. Então. Aí vem uma questão de entender a pessoa também. E se eu tivesse insistido? Talvez nem a gente estaria aqui hoje. E a gente tá falando só de um beijo, né? Então, eu já tive experiência com aquele jogo de garrafa, mas foi selinho. Mas esse eu acho que é o único. Olha aí, eu ia esperar essa brincadeira de garrafa da Giovanna, né? Ah, é? Me surpreendi agora. Se chegar algum dia um menino tocar em você, encostar em você sem você querer ou ter vontade, você tem que falar não é não, entendeu? É só se você quiser. Te beijar à força. Se você não quer, isso não pode acontecer. Se ele for te beijar, você tem que querer. Você tem que gostar dessa pessoa, né? E nunca beijar porque as colegas querem também. Que é o caso da brincadeira da garrafa. Se você quiser ter essa. Que a dona Isabela. Isso eu não vou esquecer. Como que teria que ser esse namorado pra mim? Bonzinho, cuidadoso, leva a gente pra escola, dá comida, compra algumas coisas quando a senhora não tem dinheiro. Tipo Nutella. Nutella é legal. Mesmo tendo todo esse movimento feminista e tal, as mulheres sem direitos de trabalhar e fazer o que quiser, ainda a sociedade machista que eu vejo de homens machistas ainda é muito, muito, muito grande. Eu acho que uma das grandes diferenças é porque tem homens que vê alguns homens sendo machistas e não faz nada, sabe? E uma diferença também que eu vejo das mulheres é ver algumas mulheres sofrendo também com isso e não falarem nada. Você acha que ainda não tá mudando? Não, mudar muda, mas muda muito devagar e vai demorar muito pra mudar. Eu acho que é uma coisa que vai demorar muito e não sei, os direitos iguais que todas as mulheres querem é muito difícil de conseguir ainda. Porque essa sociedade foi criada que o homem manda e que a mulher não pode mudar, ela não pode fazer nada. Eu acho que é uma coisa que vai demorar muito pra chegar ainda. Mas o outro dia não aconteceu uma coisa assim na escola? De alguém que bateu na bunda de alguém? Sim, o Moisés. O Moisés bateu na bunda da Kátia. Da Kátia também. E da Helena. E por quê? Porque achou engraçado. Bateu só porque ele quis bater. Mas o que as meninas falaram? Ah, elas falaram com a Gisela e a Gisela, ela deu advertência. Ou seja, elas não gostaram. Então, se fosse com você, se a pessoa tocar na perna, você tá conversando e aí a pessoa fica pegando na sua perna, fica pegando na sua mão. Como você ia sentir a respeito disso? É, eu ia ficar com nojo. É? Porque é coisa de namorado fazer isso. Ou seja, a pessoa tem que deixar. Porque que nem eu, pega na sua perna, tudo bem? Sim, porque eu sou minha mãe. Isso, mas quando eu pego assim, no braço do papai, também, tudo bem? Você é uma namorada? Isso. Mas então, não é legal. Quando eu peguei na sua orelha. Eu fico muito brava com o Moisés. Mas então, não é legal, né? Tem que ter uma autorização. Que o nome disso, sabe como é? Consentimento. Que o nome do favor?